Olá pessoal, professor Tardes de Artes aqui com vocês de novo. Nessa aula a gente vai falar do PET do estado de Minas Gerais da semana 4 do volume 3. E é um tema que é muito interessante, é sobre a semana de arte moderna. É uma continuação do que a gente já estava vendo antes. E é um tema muito relevante porque ele cai muito nas provas de ENEM, de vestibular seriado e também dos vestibulares convencionais. Portanto, é um conteúdo que é muito bom que a gente esteja dominando ele desde o primeiro ano. E que a gente consiga fortalecer esse conteúdo até o nosso terceiro ano e época de prestar o ENEM. Mas, antes de a gente começar essa aula, gente, que está muito bacana, dá uma passadinha nas nossas redes sociais. Nos siga por lá. Além disso, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no nosso canal. Ativa o sininho de notificação também, para ficar sabendo sempre quando um professor lançar uma aula nova por aqui. E, agora, gente, vamos para a aula. Bom, galera, vamos começar primeiro falando do evento, a Semana de Arte Moderna, de uma forma geral. Foi uma manifestação artística ali, com bastante ênfase a vários tipos de cultura diferentes. Desde danças a recitais de poesias, exposição de vários tipos de obras, palestras, música também. E esse evento ocorreu lá na cidade de São Paulo, no Teatro Municipal, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Basicamente, a ideia era que esses artistas estavam buscando uma renovação social e uma renovação artística também. E o grito de guerra, para isso, foi dado durante essa semana. Os artistas envolvidos, eles estavam tentando trazer um novo tipo de visão aqui. Tentando trazer um pouco da estética inovadora que foi feita durante as vanguardas europeias. A gente teve muita mudança acontecendo no panorama, tanto das artes quanto do pensamento humano. E esse pessoal tentou trazer isso para o público durante o evento. A parcela da população que foi realmente assistir o evento, o pessoal no geral saiu um pouquinho chocado. A apresentação dessa nova visão desses processos artísticos e também de trazer uma arte mais brasileira e menos europeizada fez com que o pessoal ficasse um pouquinho do pé atrás. Porque o que era visto como uma cultura de qualidade, uma arte de qualidade, era o que vinha da Europa. E aqui foi um grito meio que de liberdade. Nós temos artistas bons também. Nós também temos bons escritores, bons músicos, bons pintores. E a gente vai mostrar a cara do nosso país agora, através dessa arte, que traz novas técnicas e traz um olhar mais brasileiro para a vida. Então era basicamente essa a intenção. Os grandes nomes dessa semana que idealizaram o movimento da Semana de Arte Moderna seriam o Mário de Andrade, que é um dos principais articuladores dessa semana, o escritor Oswald de Andrade e o artista pático de Cavalcante. Bom, gente, além disso, é importante a gente entender quais eram as características artísticas aqui na Semana de Arte Moderna. Então o que estava sendo apresentado artisticamente falando? Primeira coisa, a gente tem ali um cartaz de divulgação da Semana de Arte Moderna, que foi feito inclusive pelo artista plástico que a gente viu ali atrás, o de Cavalcante. Então, primeiro, tem o catálogo ali da exposição, e do ladinho tem o cartaz de propaganda da Semana. E a gente vai conseguir perceber aqui um pouco das características buscadas por esses caras. Bom, a primeira delas é a ausência do formalismo. O que é o formalismo? O formalismo, gente, é o aspecto tradicional das formas que se fazia arte. Então, até esse tempo, a técnica artística funcionava de uma forma bastante acadêmica, bastante tradicional. Então, você falava assim, para se fazer um poema, você tem que fazer os poemas nesse tipo de redondilha, com esse tipo de métrica, com esse tipo de rima. Ah, para fazer uma pintura, você tem que usar esse tipo de técnica, tem que usar essas cores, tem que usar esse tipo de luz e sombra, tem que usar esse tipo de perspectiva. Ah, para fazer essa escultura, você tem que quebrar as coisas desse jeito, você não pode misturar pedras diferentes, você tem que fazer com que pareça o mais real possível. Então, cada tipo de arte possuía as suas tradições. E a Semana de Arte Moderna veio a romper com essas tradições. Tem uma crítica muito grande ao modelo parnasiano de escrita. Beleza? O parnasianismo ficou muito conhecido dentro da poesia. A gente já viu isso aqui antes. E houve uma crítica muito grande a eles, porque eles eram caras muito elitistas, muito eruditos, e que a arte deles distanciava eles do povo, da população em geral. E o pessoal aqui no modernismo buscava o contrário, buscava se aproximar do povo brasileiro. Além disso, a influência das vanguardas aqui, elas ficam claríssimas. Então, desde o futurismo até o expressionismo. Então, todos os artistas aqui tinham essas influências, que vieram de fora, desse momento artístico que estava acontecendo na Europa e no resto do mundo também, e que foi trazido aqui oficialmente nessa semana para o Brasil. Além disso, a valorização da nossa identidade, da nossa cultura, basicamente a gente vai ter alguns movimentos em que a gente pega as influências externas e a gente traz para o Brasil e coloca aqueles elementos bem abrasileirados mesmo para fazer a arte do nosso jeitinho mesmo. Além disso, a experimentação virou algo muito grande aqui. A liberdade da expressão através dessa experimentação era muito importante. Além dessas coisas, uma parada que foi muito importante também foi aproximar a linguagem que era usada da linguagem do povo, da linguagem mais coloquial, da linguagem mais vulgar, e colocar temáticas que tinham a ver com a nossa nação e com o nosso dia a dia. Por quê? Porque aqui a gente queria fazer com que a arte se aproximasse do povo, e não que se afastasse, como por exemplo acontecia na arte acadêmica. Bom, gente, visto isso, vamos dar uma olhadinha nas nossas questões e também eu vou dar uma melhorada na explicação de algumas partezinhas aqui enquanto a gente vê as alternativas. Bom, gente, a primeira atividade diz o seguinte. A Semana de Arte Moderna, expressão de um movimento cultural que atingiu todas as nossas manifestações artísticas, surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental. pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira e valorizada, sobretudo, o regionalismo. Com isso, o que a gente pode dizer? Então, a primeira, letra A. Romance regional assumiu características de exaltação, retratando os aspectos românticos da vida sertaneja. Bom, galera, isso não acontece necessariamente no modernismo como um todo. Existe, sim, um pouquinho de exaltação e algumas coisas, mas esse aspecto romantizado tem muito a ver com o romantismo. Aqui na arte moderna, apesar de haver essa exaltação, a gente não buscava essa idealização dos aspectos da vida. Beleza? Então, portanto, a letra A não pode ser considerada como correta. A letra B. A escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização dos modelos clássicos. Muito pelo contrário. A busca aqui foi exatamente você romper com esses modelos clássicos. Beleza? E a escultura aqui, ela teve um apogeu com a valorização, na verdade, do estruturalismo russo e de vários outros tipos de escola, como surrealismo também. E a pintura foram técnicas muito diversas que estavam sendo trabalhadas nesse momento. O movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando a nossa realidade. Corretíssimo. A gente estava redescobrindo a nossa identidade nacional através da utilização desses tipos de temas e dando uma nova interpretação. A gente se interpretando agora e não usando o que os outros povos falavam da gente. Portanto, a gente tem como correta a letra C. Como eu sempre falo para os meus alunos, é muito importante que a gente saiba por que as alternativas erradas, elas são erradas. Às vezes, até mais importante no nosso processo de estudo isso do que você achar simplesmente a alternativa correta. Então, vamos dar uma continuadinha aqui. A letra D. Os modelos arquitetônicos do período buscaram sua inspiração na tradição do barroco português. De jeito nenhum. Essa tradição barroca ligada à questão da igreja, ela estava rompida já que há muito tempo. E, por fim, a preocupação dominante dos autores foi com retratar os males da colonização. Não. Alguns autores sim retrataram esse tipo de mal, mas a preocupação aqui era o progresso, era o futuro e não o passado do Brasil. Bom, gente, na atividade 2 é trazido aqui algumas coisas sobre a Mita Malfatti, que foi uma pintora brasileira da época. E na época que houve a Semana de Arte Moderna, ela teve uma apresentação meio que solo. Ela teve toda uma galeria de arte fechada para ela, para ela expor as obras dela. E foi um episódio meio triste, porque apesar da qualidade das obras, o brasileiro não estava preparado para receber esse tipo de arte. E o Monteiro Lobato, que era um grande crítico literário, artístico da obra, foi muito duro com ela mesma, tanto que ela ficou muitos anos sem expor as suas obras de novo em galerias, por causa de algumas coisas que ele escreveu publicamente para ela. Então, qual era a intenção desses artistas quando eles estavam fazendo isso? Essa é a pergunta. Então, eles buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade, os temas nacionais. Sim, corretíssimo. Então, a nossa resposta de cara aqui já é a letra A. E por que as outras não estão corretas? Defenderam a liberdade limitada do uso da cor? Não. Então, na verdade, antigamente era limitado e agora estava irrestrito. E a alternativa mostra o inverso. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza? Também não. A busca aqui é exatamente que você tente trazer o que a natureza representa. e a realidade também vista de outras óticas e não mais essa coisa educativa. Mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas? De jeito nenhum. A gente lembra do cubismo, do dadaísmo, do surrealismo. A fidelidade ao real não era algo que era buscado aqui. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados? Muito pelo contrário. Aqui era a busca pela quebra desses limites. Portanto, continuamos com a nossa alternativa A como correta. Vamos lá, então, galera. A atividade 3 é trazida aqui. O que seria incorreto afirmar sobre a Semana de Arte Moderna? Então, primeiro, é tida por muitos estudiosos na literatura brasileira como divisor de águas da nossa cultura. A partir dela, os ideais ganharam visibilidade no país inteiro. Sim, corretíssimo. A partir desse momento, por que ganhou visibilidade? Foi porque a Semana de Arte Moderna foi um mega evento? Não. Na verdade, é porque reuniu os artistas de vários lugares. Esses artistas voltaram para as suas localidades depois e espalharam essas coisas do modernismo. Então, foi muito mais através da comunidade artística do que do evento em si. Bom, a letra B. A época da Semana provocou grande comoção, sendo destaque em vários jornais que dedicaram suas páginas à cobertura do polêmico evento que uniu várias tendências de renovação que vinham ocorrendo na arte e na cultura antes de 1922. Bom, a segunda parte está correta. Trouxe, realmente, esse evento trouxe isso tudo para o Brasil, mas esse evento não teve uma grande comoção social. As pessoas, na verdade, rejeitaram bastante esse evento. E ele não foi destaque em vários jornais. Na verdade, alguns jornais mais especializados em arte e tudo mais trouxeram uma materiezinha ou outra, mas não foi esse boom no Brasil inteiro. Não foi uma coisa tipo, uau, mudou o jeito de viver do brasileiro e tudo mais. Não, nada disso. Foi uma coisa mais voltada para a comunidade artística mesmo e que só depois se espalhou conforme esses caras foram produzindo mais. Então, por exemplo, a letra B está incorreta. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras aqui. O que tem de bacana nela? Então, não se conhece ao certo, quem partiu a ideia, realmente a gente não sabe. Mas que o pessoal, no ano do centenário da independência, queriam já fazer isso aí, para mostrar assim, estamos renascendo enquanto nação. Então, a letra C, correntíssima. A letra D tem aí os dias em que ocorreu, a semana, e teve a participação principalmente dos artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, beleza, tranquilão. E a letra E, do ponto de vista artístico, o objetivo fundamental da semana foi acertar os ponteiros da nossa literatura com a modernidade contemporânea. E para isso foi necessário o contato com essas novas técnicas. Então, perfeita. A letra E, inclusive, resume muito bem o que foi essa semana de arte moderna. E, galera, nossa última atividade. É trazido que a semana de arte moderna é um divisor de águas. E aí, pergunto por quê. Então, a letra A, porque ela propôs a continuação da tradição e o apego à literatura clássica. Então, a gente já pode parar de ler por aqui. Na verdade, o contrário, rompimento com a tradição, a busca por não ficar apegado a esse tipo de passado. Letra B. Antecipou as renovações artísticas, se só consolidaram a partir da década de 50? Não, de jeito nenhum. Houve uma consolidação real um pouco mais à frente, obviamente. Tudo que é novo raramente nasce concreto e robusto, de fato. Mas não foi na década de 50, através do concretismo. Bom, a letra C foi considerada como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural do Brasil, do país, em favor de um espírito novo e moderno, em contrário à arte tradicional, de teor conservador que predominava o Brasil desde o século XIX. Então, perfeito. Isso aí é um perfeito resumo do porquê ela é um divisor de águas. Porque ela é o primeiro movimento que vem falar assim, nós não somos mais essa colônia do século XIX, nós somos um país com as nossas próprias ideias e tudo mais. E a letra D fala novamente sobre trazer essas formas inéditas de artes que vieram ali das vanguardas, só que aí ele já misturou algumas coisas que não são reais, como o naturalismo, o simbolismo e também o barroco. Então, a gente não estava buscando esse tipo de simbiose ali nessas escolas, não. Eram mais as vanguardas europeias mesmo, com um pouquinho do nacionalismo ali, do romantismo. O máximo que você pode dizer é isso. Essas outras escolas já estão um pouquinho fora ali, do que a gente estava buscando nessa época. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, deixe aquela curtida, deixe um comentário também, fazendo aí as suas críticas, dando sugestões, que a gente vai estar sempre a ouvidos aqui na Escola Online. Por fim, galera, espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos e a gente se vê num próximo vídeo. E aí Obrigado.